Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, são 8h38 da manhã do dia 28 do 4 de 2023, fechamento da semana como um todo, então a gente tem aí sexta-feira, só voltamos para a abertura de mercado na segunda que vem, várias análises durante o final de semana, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, uma ordem geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, passamos ao fechamento, fechamento de ontem, grande parte positivo para o portfólio, volume mais baixo, destaque para a forte subida da MRV em 8,59%, na verdade a gente não volta segunda-feira, a gente volta na terça porque segunda-feira é feriado, primeiro de maio, a MRV ali com subida, fechamento de 8,59% para cima e tocando mais alto no intraday, durante o dia. Acontecimentos, nós temos o PIB da zona do euro crescendo 0,1% quarter on quarter, verso o período anterior, no trimestre anterior, e 1,4% contra o mesmo período do ano passado, o anualizado está abaixo do esperado. O PIB dos Estados Unidos crescendo 1,1% anualizado, ainda com bastante força, abaixo do esperado, mas ainda assim bem robusto. O MST dizendo que não vai aceitar coleira ou focinheira do governo, o que abre um espaço para mais crise com o governo, com uma parte que eles têm dificuldade de lidar. O mesmo governo com intenção de cobrar tributo diretamente no site das empresas de comércio eletrônico, como XIM, Shopee, AliExpress, o que deve justamente resolver a questão, em parte pelo menos, da competição. Isso aqui depende de como vai se estender, mas de qualquer forma positivo. Um momento bem triste com a Vice, acabando com o Vice News Tonight, é uma fonte de informação muito forte, muito positiva, eles estão reduzindo a equipe, e justamente acabando com essa vertente, que é uma vertente bem positiva. Já indiquei aqui no canal, você vê toda a participação em loco de documentação de conflito internacional, guerra, questão geopolítica, muito, muito positiva. Uma pena que isso vá embora, aproveitamos o tempo que teve, mas realmente triste. Executivo, o presidente já falando que o acordo da União Europeia com o Mercosul, como está, é impossível, é a mesma tática de sempre. Ah, a gente quer fazer e tal, não sei o que, mas desse jeito não dá. É uma vibe que atrasou esse acordo 350 mil anos. Não acho que o acordo é perfeito, acho que tem ali uma base considerável de protecionismo europeu, mas de qualquer forma, essa coisa de falar a gente quer, mas eles têm que ajudar, não funciona. Dos resultados, a gente tem Cielo com queda na receita líquida de 7% year-on-year, 6,7% de queda quarter-on-quarter, lembrando year-on-year versus o mesmo período do ano passado, quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, nesse caso o quarto trimestre de 2022. Ebit ajustado com crescimento de 39,8% year-on-year, uma queda de 9% quarter-on-quarter, a margem vai a 38,7% versus 25,8% no mesmo período do ano passado, 39,7% no período anterior. Lucro líquido com crescimento de 138,8% versus o mesmo período do ano passado, lembrando que era um período bem mais apertado, e queda de 10,1% versus o período anterior. Suzano, receita líquida com crescimento de 16% year-on-year, queda de 22% quarter-on-quarter, o ebit ajustado com crescimento de 20% year-on-year, queda de 25% quarter-on-quarter, a margem vai a 55% versus 53% no mesmo período do ano passado, e 57% no período anterior. O lucro líquido com uma queda de 49% versus o mesmo período do ano passado, 30% de queda versus o período anterior. A Multiplan de Shopping Center, analisada no trimestre anterior, receita líquida, crescimento de 12,3% year-on-year, aqui não faz muito sentido ter o quarter-on-quarter, uma vez que tem essa zonalidade de Shopping Center, de venda, de varejo. Ebit ajustado com crescimento de 20,4% year-on-year, a margem vai 78% versus 72,7% year-on-year, no mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2022, e o lucro líquido com crescimento de 19,6% year-on-year. Desculpa, pegou um pigarro aqui. Ipera de medicamentos, receita líquida com crescimento de 13,7% year-on-year, ebite das operações continuadas, 16,1% de crescimento year-on-year, a margem vai a 34,2% versus 33,5% no mesmo período do ano passado, o lucro líquido das operações continuadas com uma queda de 2,9% versus o mesmo período do ano passado. O JSL de locação de caminhão? É certo. JSL de logística, desculpa. A locação de caminhão é a Vamos do mesmo grupo. Receita líquida, crescimento de 20,6% year-on-year, queda de 5,9% versus o período anterior, ebite com crescimento de 39,5% year-on-year, uma queda de 1,5% versus o período anterior, basicamente estável, e a margem é em 20,3% nesse período versus 17,3% no primeiro trimestre de 2022 e 19,3% no quarto trimestre de 2022. Lucro líquido com uma queda de 18,9% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 71,5% versus o período anterior. E fechando aqui com a Irani, de papel e celulose, receita líquida com uma queda de 0,3%, year-on-year, queda de 0,4% quarter-on-quarter, então a receita líquida é bem estável. Ebite ajustado, queda de 6,1% year-on-year, crescimento de 7,5% versus o período anterior, a margem vai a 31,5% versus 33,5% do mesmo período do ano passado e 29,2% do quarto trimestre de 2022. Lucro líquido com crescimento de 26% year-on-year, 3,4% quarter-on-quarter. Vale lembrar aqui que agora a gente ainda está com tempo conseguindo fazer várias dessas descrições do resultado. para a próxima semana que deve começar a encavalar até o dia 15 de maio, pelo menos deve começar a encavalar umas duas semanas aí de vários resultados na mesma semana, a gente deve ter uma redução aqui da escolha do que a gente vai colocar aqui como resumo, porque não dá para fazer 30 operações num dia só. Só para lembrar vocês. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, quase espirrando. a Zemp, a Ambipa, a Oceanpact e a Odontopreve. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com o sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem a bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o compor da tese. Jesus, está quase espirrando, meu. Mais tarde com o compor da tese e amanhã com as 350 mil análises que a gente tem durante o final de semana. Valeu, galera. Beijão.